Adivinhem a música do TikTok com emojis. Fala galera do Curioso Quiz, vocês são bons em adivinhação? No vídeo de hoje vocês terão que adivinhar as músicas do TikTok e as dicas serão os emojis. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Você consegue adivinhar essa música? Número 2 Que música é essa? Você é a minha cura, jura que tu não vai... Número 3 Qual é a música? Você consegue adivinhar essa música? Número 5 Número 5 Que música é essa? Número 6 Qual é a música? Número 6 Número 7 Número 6 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 Número 12 Qual é a música? Número 13 Você consegue adivinhar essa música? Número 14 Que música é essa? Número 15 Qual é a música? Número 15 Qual é a música? Número 15